Você já ouviu falar de bolo blindado? E melhor, com ganache de chocolate? Essa novidade vem ganhando cada vez mais espaço nas confeitarias e curiosidade da clientela. É uma técnica que foi desenvolvida na Austrália, então é uma técnica que vai deixar seus bolos mais seguros, mais resistentes. E aí pegou, né? Todo mundo quer fazer e tem sido sucesso no Brasil inteiro. E as meninas estão aqui justamente para isso, para aprimorar o conhecimento e dar uma segurança para o trabalho delas e para passar para o cliente também uma coisa bem bacana e diferenciada, que é a ganache. Aquele gostinho de chocolate lá quando parte o bolo, que é maravilhoso e aí pegou. A Samira, que é especialista na produção desse tipo de bolo, ministrou dois cursos na última semana em Aracaju. Um grupo de confeiteiras aprendeu novas técnicas de decoração e como deixar o bolo desse jeito aí, praticamente uniforme. Mudou completamente o meu conceito na confeitaria. Meus bolos passaram a ter mais estruturas e eu comecei a fazer bolos com mais segurança. E para testar a firmeza do bolo, elas jogam o bolo literalmente para cima. Essa bagunça descontraída já virou tradição nos cursos da Samira. Eu queria impressionar o cliente de início. E aí, vamos não, vamos botar o bolo na mão. E aí a gente começou a botar o bolo na mão, a gente viu que pegou. Aí depois, ah, vamos jogar o bolo para cima. Aí começou a jogar para cima, fazendo um bumerangue e deu certo. Aí no Rio de Janeiro, por acaso, numa aula que eu estava dando, aí eu terminei de blindar o bolo e falei assim, segura para a aluna e joguei de verdade. Cara, naquela hora, assim, foi uma loucura. Aí todo mundo, ah, eu quero pegar, eu quero pegar. E aí pegou. Samira garante também que o bolo não fica duro. E é por isso que a técnica de blindagem vem circulando todo o Brasil. E não é só pela firmeza da cobertura, mas também porque facilita a última etapa do trabalho, que é a de decoração. Ajuda muito, uma vez que você já está com o bolo retinho, bem estruturado, bem seguro. Então, quando você vem com a parte final, que seria a parte de decoração, que é cobrir o bolo e que engloba toda a outra parte de acabamento. Então, quando você vem com essa finalização, você já tem um bolo com um trabalho já impecável, porque ele já está bem retinho, então nada de barriguinha no bolo, sabe? Aquele bolo redondo, nada contra, tem pessoas que até preferem. Mas aí você tem um trabalho diferenciado.